A Menina Preguiçosa e a Inveja da Nova Amiga A Menina Preguiçosa e a Menina Trabalhadora moravam em uma linda casa na cidade. Naquele dia, enquanto a Menina Preguiçosa ficava deitada na cama sem fazer nada, a Menina Trabalhadora voltou pra casa com uma nova amiga. Eu vou te apresentar a minha mais nova amiga! Ela se chama Jenny! No momento que a Menina viu a beleza de Jenny, ela ficou morrendo de inveja da moça. E então, quando a irmã pediu a ela que fizesse um cupcake para sua nova amiga, ela ficou com mais raiva ainda. Tá bom, eu vou! E foi para a cozinha. Mas ao invés de colocar creme de leite na receita, ela colocou pasta de dente em um dos cupcakes que ela fez, colocou os três bolinhos no prato e foi pra sala de estar. O bolinho de pasta de dente ela deu pra Jenny. A moça deu uma mordida e depois sorriu. Nossa! Mas que delícia! A Menina Preguiçosa ficou surpresa com a reação da amiga. E depois foi a vez da irmã, que também sorriu. Então ela pensou. Eu não acredito que eu confundi os bolinhos! E em uma mordida só, ela engoliu o último que faltava. Mas aquele era o bolinho que havia pasta de dente dentro. A Menina Preguiçosa queria gritar de raiva por ter confundido os bolinhos. Mas logo em seguida, sua irmã disse... Vamos fazer uma festa de maquiagem! E levou Jenny pro seu quarto. Observando que as amigas se divertiam, a menina foi pra cozinha e encheu sua mão de farinha. Enquanto as amigas se maquiavam e se divertiam, ela secretamente colocou a farinha dentro do pó de maquiagem de Jenny. E quando Jenny estava prestes a usar a farinha em seu rosto, a Menina Preguiçosa, sem querer, tropeçou e caiu no chão. E a farinha que ainda estava em suas mãos ficou toda em seu rosto. As meninas caíram na gargalhada com o tombo, porque elas pensaram que era uma brincadeira. E a Menina Preguiçosa não sabia o que fazer. E agora ela tinha ainda mais inveja de Jenny, pois não conseguia se vingar dela. Então, de repente, a Menina Preguiçosa disse... Olha Jenny, por que você não fica essa noite com a gente? Podemos fazer uma festa do pijama! E Jenny aceitou a oferta. Quando anoiteceu, a Menina foi secretamente até o quarto de Jenny e abriu um pote cheio de moscas e as espalhou pela cama. Sem saber de nada, Jenny foi deitar na cama que foi preparada pela Menina Preguiçosa. E pouco tempo depois, estava coberta de moscas. Mas o que é isso? Ai, socorro! Eu estou cheia de moscas em cima de mim! A Menina Preguiçosa e a irmã imediatamente foram até o quarto de Jenny, que disse... Aqui tem muitas moscas! Melhor eu ir embora pra minha casa! E foi embora. Você fez isso! Você estava com inveja da minha nova amiga! O que você fez foi algo muito feio! Enquanto a garota trabalhadora ia atrás da sua amiga, a Menina Preguiçosa ficou em casa sozinha e não conseguia cair no sono nem por um momento. Ela ficou sentada com medo e esperando sua irmã chegar até o outro dia. A falta que sentiu da sua irmã foi tão grande que ela percebeu que aquela solidão tinha sido causada pela sua inveja. Então, na manhã seguinte, ela pediu desculpa para as duas e a partir desse dia, nunca mais sentiu inveja novamente. E ali começou uma linda amizade que duraria para sempre. E aí